Agora é o seguinte, um dos nossos trabalhos aqui no TVC é levar para você a informação com uma baita de uma responsabilidade. A gente toma muito cuidado com as informações, com as notícias que nós colocamos aqui, nós checamos, rechecamos, temos fontes confiáveis, temos um time de jornalismo aqui muito grande, muito eficiente, muito aguerrido, para trazer aqui ao vivo para você no TVC agora, informações coerentes, reais. Só que infelizmente muita gente prefere ainda acreditar naquela notícia que recebe via WhatsApp, que vê no Facebook, que vê não sei aonde, porque fulano Beltrano falou, diz que me diz que não. Isso não é notícia, isso é falatório, isso é só fofoca às vezes. Infelizmente a fake news durante a pandemia ganhou uma proporção imensa, disseminando informações falsas, inverdades pelo menos, deixando a população ainda mais confusa no que era para ser algo direcionado corretamente para que todo mundo tivesse a mesma informação e obviamente também tomasse os mesmos cuidados. Infelizmente, além de ter que conter a pandemia, tivemos que combater a desinformação muitas vezes também. E muitas vezes, quando você recebe essa informação via WhatsApp que seja e acaba repassando para frente, completamente mentirosa, você também contribui, se você faz isso, obviamente, você contribui para a desinformação e para prejudicar ainda mais todos os combates e as medidas que estão sendo tomadas. As famosas fake news têm tomado conta de todos os lugares. Às vezes fala da ineficácia da vacina, da Covid, tem notícia falsa que fala também de voltar ao lockdown, não tem informação sobre isso. Pelo contrário, a gente está vendo aí um afrouxamento das medidas de proteção, justamente porque as medidas de segurança foram tomadas a tempo. Mas a maioria dos brasileiros já se ligou também que esse tipo de informação tem que ser apurada, tem que ser vinda através de um meio de comunicação com responsabilidade. E nós preparamos uma matéria justamente para falar sobre isso. E a minha querida Tati Simon vem agora trazendo informações reais, verdadeiras, coerentes, apuradas para você. Oito em cada dez brasileiros consideram a disseminação de notícias falsas um problema grave. Os campeões de proliferação de fake news são o Facebook e o WhatsApp. É o que revela a mais recente pesquisa do Instituto Especializado em Opinião Pública. Já recebeu alguma fake news que te deixou na dúvida? Com certeza, principalmente nos grupos de WhatsApp, né? A gente costuma verificar bastante fake news e causa bastante dúvida mesmo sobre a realidade da informação. Você já recebeu alguma fake news no seu WhatsApp e chegou até a acreditar, ficou na dúvida se pudesse ser verdade? Sim, já, a gente já recebeu já. Portanto, mesmo agora, não sei se é verdade ou não, em São Paulo, né? Diz que vai adiar mais dez dias. Se é verdade ou não é, não sabemos. Em uma busca bem rápida pelo portal RCN67, é possível encontrar dezenas de reportagens que a nossa equipe fez. Uma enxurrada de matérias envolvendo a Covid em Três Lagoas e em todo o estado. Como essa aqui, falando sobre um suposto lockdown em Três Lagoas. E o quanto que as fake news aumentaram durante a pandemia do coronavírus? Quando o assunto é Covid-19, a boa notícia é que, segundo essa pesquisa, a Organização Mundial da Saúde, os médicos e as universidades foram citados pelos entrevistados como as fontes mais confiáveis de informação. A pesquisa traz outro dado curioso. O que o brasileiro faz quando percebe que compartilhou uma informação mentirosa? Sete em cada dez dos entrevistados responderam que não avisaram a ninguém. Ou que avisaram que a notícia era falsa, mas sem enviar a informação correta. Você já encaminhou para alguma outra pessoa uma notícia que talvez poderia ser fake news, mas você encaminhou aí num grupo de WhatsApp? Não. É uma coisa que eu não... Eu tenho WhatsApp, Facebook, tudo, mas é uma coisa que eu não compartilho tanto. Porque é uma coisa que a gente não sabe se é verdade ou não. Talvez possa ser verdade e no mesmo tempo que não seja, talvez projique a outra pessoa lá na frente, né? Então eu não compartilho essas coisas. E aí, no caso da dúvida, né? Recebeu aquela fake news, você checa em sites de confiança, vai atrás ou deixa por isso mesmo? Particularmente não. Porque eu costumo também não compartilhar, né? Então eu já nem faço esse trabalho de checagem. Segundo este advogado, a legislação brasileira não diz que é proibido fake news. Por outro lado, o comportamento fake news pode gerar diversas consequências. Ou seja, quem espalha uma fake news pode ser responsabilizado por crime contra a honra, que são aqueles de injúria, difamação e calúnia. Temos que prestar muita atenção no que nós estamos compartilhando e se aquela notícia realmente é verdadeira. Investigar a fonte, investigar se é um site confiável, se a pessoa que postou é uma pessoa confiável. Porque quem postar fake news pode vir a ser responsabilizado criminalmente. Nossa, então é muito sério mesmo. Muito sério. Pode gerar uma pena de prisão. A divulgação de uma notícia falsa costuma tomar grandes proporções. No entanto, o combate à desinformação deve ser um compromisso não apenas de responsabilidade da imprensa, mas sim de todos os cidadãos. Então, antes de compartilhar uma informação que recebeu no WhatsApp, é sempre bom conferir em sites confiáveis se a informação é de fato fato ou se de fato é fake.